Já fazem 30 anos, mas parece que foi ontem. É um compromisso que a gente tem com cada cliente. Desde então, todos os dias. Acaba sendo um compromisso com a própria cidade e com a região. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi para isso que crescemos. Porque nesse relacionamento, compartilhamos os mesmos valores. Foi por isso que expandimos nossos horizontes com um olhar sempre à frente. Mas sem perder a razão, sem perder a essência. E é por isso que fazemos questão de estarmos juntos sempre que necessário. Porque entendemos o valor do tempo. Ah, o tempo! Tão rápido quando se necessita de agilidade. Tão presente quando contado minuto a minuto, até chegar o presente que se espera. E assim, vamos cultivando nossas relações. Vila Rica Diagnósticos 30 anos. Aqui você sente a diferença. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL